No plano de jogo vamos destacar os jogos comerciários do Sesc. E aqui no estúdio com a gente está a Michele Silveira, técnica de esporte e lazer do Sesc Navegantes. Boa noite, Michele. Boa noite, tudo bom, Cris? Obrigada pela presença. Quero saber como é que estão os preparativos aí para os jogos, que é uma competição já bem tradicional do Sesc, né? 37ª edição, é isso? Sim, 37ª edição, os jogos comerciários, as inscrições já estão abertas em 21 cidades do Estado e as seletivas, as etapas municipais acontecem de agora até outubro, estão acontecendo em diversas cidades do Estado, nas unidades do Sesc. Tu tens ideias mais ou menos de quantos participantes ao todo? Envolve mais ou menos em torno de 5 mil atletas no Estado todo. E na final estadual, que acontece em Porto Alegre, envolve uma média de 1.300, 1.500 atletas. Bastante gente, que bacana. Quem tiver interesse e quiser se inscrever, tanto porque tem modalidades individuais e tem também, a maioria são atividades coletivas, né? Como é que tem que fazer para se inscrever? Para se inscrever, vai procurar a unidade do Sesc mais próxima da sua região, certo? E vai poder se inscrever na modalidade que tiver a sua equipe ou individual, como você falou. Pode se inscrever também e obter informações no site do Sesc, www.sesc-rs.com.br barra jogos comerciais. E são quantas modalidades, Michele? São várias modalidades individuais. Nós temos o atletismo, temos a canastra também e nos coletivos... A canastra é a carta mesmo. Isso, a canastra. E nos coletivos nós temos futebol de campo, futebol set, futsal, voleibol. E nós temos duas novidades esse ano, que é o basquete e também o futevôlei. O futevôlei está bem em alta, né? O pessoal está praticando bastante pelas praças, pelos parques também, imagino, né? E tu sabe me dizer qual modalidade que geralmente tem mais inscritos, qual é a mais disputada de todas? O brasileiro gosta muito do futebol, né? Então, as mais disputadas geralmente é o futsal, futebol de campo, futebol set, mas a gente tem inscritos em todas as modalidades. Ah, que bacana. E as datas, então, das finais que ocorrem aqui em Porto Alegre, quais são mesmo? A final estadual acontece nos dias 11 e 12 de novembro, no Sesc Campestre, aqui em Porto Alegre, onde todos os campeões que disputam as seletivas nas fases municipais, no interior do estado, vêm disputar a grande final estadual aqui em Porto Alegre. E tem, Michele, algum pré-requisito para a pessoa poder se inscrever? Claro, além de, nas modalidades coletivas, ter um time, né? Sim. E além de ser adepto do esporte. Mas tem algum pré-requisito que a pessoa precise estar adequada para poder se inscrever? Sim, Cris. Esses jogos visam fomentar a prática de esportes nos trabalhadores do comércio e nos empresários de comércio, bens e serviços e turismo. Portanto, para participar dos jogos é necessário ter algum vínculo com o comércio. Ser empresário ou trabalhador do comércio. Para isso, basta fazer o seu cartão do Sesc procurando uma unidade espalhada pelo estado. Que bacana. Muito obrigada pela tua presença aqui no Plano de Jogo. Sucesso para os jogos comerciários. Obrigada.